E aí galera, e aí Nicolas, e aí Cardão, que é pra vocês aí hein, vamos nessa Mas vamos que vamos É assim que é, é assim que tem que ser, lima o pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser, segura, segura a chama pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor, pica na mão da mão, por favor Canta com o coração pra ligar, o samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor, pica na mão da mão, por favor Canta com o coração pra ligar, o samba não pode parar Não adianta chegar, ficar de cara a pé, eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua boca, paga em cima da frente que começa a cantar Não adianta chegar, ficar de cara a pé, eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda, paga em cima, não critica, vem É assim que é, é assim que tem que ser, lima o pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser, segura, segura a chama pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor, pica na mão da mão, por favor Canta com o coração pra ligar, o samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor, pica na mão da mão, por favor Canta com o coração pra ligar, o samba não pode parar, a batucada te pegou, meu amor, pica na mão da mão, por favor